Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os novos Macbook Pro. Será que vale a pena para uma pessoa que tem uma máquina mais recente, independente aí de analisar fatores financeiros, mas eu também vou entrar nessa porque não tem como, tá? Mas pensando em performance, pensando em desempenho, será que vale a pena? Será que é necessário fazer essa troca? Muita gente tem perguntado para mim, puxa, você vai comprar a máquina nova? Não vai? A minha máquina, para quem não sabe, é um Macbook Air com chip M1 com 8 de RAM e 512 de armazenamento interno. Eu, na época, até cheguei a pensar em pegar o de 16, mas a diferença de preço não era tão pequena e demorava muito para chegar essa máquina. Uma máquina que não está ali na prateleira e, então, mesmo comprando direto da Apple, você tem uma espera. Não é uma máquina tão fácil de comprar, tá? Então, eu queria comentar um pouquinho sobre a minha situação, que pode ser a situação parecida e semelhante de muita gente que tem uma máquina um pouco mais recente e está na dúvida se junta dinheiro, se tenta vender correndo a máquina para pegar o modelo Pro ou não. Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, que pode ser útil para muita gente. Bom, pessoal, então, primeiro ponto, a máquina é essa daqui, tá? Deixa eu tirar esse suporte aqui do lado para ficar mais fácil de mostrar. Realmente é uma máquina muito fininha, isso me agradou bastante. O carregador é de 30 watts, então é um carregador minúsculo que você pode levar para qualquer lugar tranquilamente. O que eu senti dessa máquina que não me agradou, tá? Hoje, que eu não estou usando monitor, como dá para ver aqui, o escritório só tem o tablet e essa máquina, e o tablet ainda está lá porque eu estava atualizando os aplicativos, normalmente ele está guardado ali, tirando os momentos que eu estou usando. Então, o que eu notei? que aqui, como eu não tenho mais monitor externo, eu não preciso daquele hubzinho USB tipo C para ligar um monte de coisa. O meu dia normalmente é assim. Aqui tem o carregador de energia e aqui o HD, o SSD, que eu uso para gravar os meus vídeos. Eu só conecto quando eu estou editando o vídeo. Então, aqui está o Final Cut, aqui eu vou trabalhar sempre fora, nunca dentro da máquina, apesar de ter os 512 disponíveis para armazenamento. Bom, sinto falta de uma máquina com mais RAM? Bom, hoje são poucas as vezes que eu tenho ali uma bola de praia, a máquina pensando um pouquinho mais. normalmente eu tenho um desempenho bem ok dessa máquina, bem rápido e não me atrapalha em nada, não tem travamento, vez ou outra, como eu falei, tem uma bolinha de praia ali, mas dá para conviver com ela. Então, a memória RAM seria interessante pensando num longo prazo, mas assim muito longo prazo. Para vocês terem uma ideia, o meu outro Mac, que é o de 13 polegadas também, que é de 2016, está com a minha esposa, ele tem 8 de RAM e até hoje ele está rodando ali, está fazendo o serviço dele mesmo com 8 de RAM. Aqui a medida é outra, não é a mesma com esse processador, parece que o 8 de RAM parece muito mais do que os 8 da outra máquina que não tem o chip Intel, que tem o chip Intel, quer dizer. Então, aqui eu não estou sentindo falta, daqui a 2, 3, 4 anos vou sentir falta? Pode ser, tá? Mas hoje eu não sinto essa necessidade, então estou seguindo tranquilo com essa máquina. Bom, edição de vídeo, está com o pé nas costas. Uma coisa que eu notei dessa máquina é o seguinte, ela não abre os aplicativos de uma maneira absurda a um canhão, entendeu? Mas ela tem um desempenho dentro desses aplicativos invejável. Então, ela abre um pouco mais lenta, mas depois que está aberto o negócio parece que flui bem pra caramba. Então, aqui, por exemplo, vou abrir um Excel só para mostrar para vocês, tá? Então, aqui, em outras máquinas que eu tive, já estaria aberto. Aqui, ele dá ali uns pulinhos a mais para abrir, mas depois para salvar, para manusear, você põe o arquivo que for, com o peso que for, ele aguenta. Editar a foto, a imagem, do tamanho que for, com o pé nas costas, vídeo, a mesma coisa, 4K, 30 ou 60 com o pé nas costas, tá? Então, isso me faz ficar feliz com essa máquina. O que que, hoje, eu acho que poderia ser melhor? Bom, a única coisa que eu sinto falta é de mais brilho na tela. Eu estou com o máximo do brilho na tela, ela tem 400 nits, se eu não estou enganado, e eu acho pouco, gente. Eu acho pouco. Em alguns momentos, não parece que a tela está tão clara quanto poderia, quanto deveria estar e como esteve em outras máquinas. Até comparando ali com o iPad, que nem está com brilho máximo, parece que tem muito mais brilho nessa tela do que nessa daqui, tá? Então, a única reclamação que eu tenho é essa. A bateria dura pra caramba, dura muito. O áudio é bom, ela é super fininha, super compacta, mais compacta do que qualquer máquina aí que eu tenho usado nos últimos anos. A bateria, como eu disse, apesar de ela ser estreitinha, compacta, dura muito. Então, de uma forma geral, a máquina é excelente. E agora, aquela história, né? Será que sente aquela necessidade, né? De trocar a máquina? Eu estou sentindo essa vontade toda? Bom, vamos lá. A minha máquina é essa daqui, exatamente essa daqui. Está com 512, só que quando eu comprei, eu acho que o dólar estava outro, não estava esse valor. Paguei a vista, então hoje eu compraria por esse valor, essa máquina, 14 mil e pouco. Mas, na época, eu me lembro de ter pago pelo menos uns 2, 3 mil reais a menos, acho que até foi mais, tá? Eu consegui um preço muito bom. E aquela história, se você procurar na internet, aqui a loja da época é só uma referência, tá, gente? É só uma referência. Você encontra mais barato, eu sei disso, todos nós sabemos, tá? Então, é só buscar que você vai encontrar preços melhores. Mas, enfim, essa foi a máquina que eu comprei. Só que hoje, comparando a máquina de entrada, né, deste modelo, dá pra ver aqui, ó, o MacBook Air M1 2020, ela começa em 13 mil reais. Enquanto que o MacBook Pro de 14 polegadas é um canhão, é um monstro, é uma super máquina, mas começa em 27, gente. Então, assim, pra mim, a resposta está aí. Eu tenho, vez ou outra ali, uma espera mínima pra abrir um aplicativo, mas eu não tenho nenhum engasgo, eu consigo editar vídeo 4K, eu consigo trabalhar com tudo que eu quero nessa máquina. Então, por conta de ganhar, obviamente, eu ficaria feliz com uma tela mais brilhante, mas pra ter uma tela mais brilhante, com um notezinho aqui, né, eu achei legal a tela, não achei ruim, não. E ter, obviamente, muito mais poder de fogo é interessante. Claro, você fica mais à prova de futuro, mas aquela história, gente, será que vale a pena, né, porra, você, por quanto que eu venderia essa minha máquina? Com sorte, se vender por uns 9 mil, 8 mil, acho que é um milagre, né, gente? Então, pra ter que colocar 3 vezes o valor pra pegar uma máquina nova, então é bem complicado. Aqui, ó, vamos abrir outra aba pra dar uma olhada, ó, só pra vocês terem uma ideia. Então, aqui, se eu for pegar, vou manter os 512 que eu tenho, ó, aqui, ok, 14 núcleos é mais do que os 8 núcleos que eu tenho de GPU, mas estamos falando de 27 mil reais. Se quiser subir pra 16, aí nós estamos falando de 33 mil reais, tá? É legal, poxa, tem o MagSafe, poxa, é bacana, mas, gente, eu juro, pra mim, hoje, não se justifica, por mais que seja uma super máquina, é o que eu comentei em outros vídeos, né, eu acho que essa máquina, ela é feita pra quem é realmente profissional e precisa de um poder de fogo acima da média. Eu conheço muita gente que trabalha e é super profissional, que edita coisa pesada, muito mais pesada do que eu, e que tá com esse MacBook Air até não igual o meu, o de entrada, tá? Então, muita gente tá com o de entrada e feliz e com bom desempenho. Então, gente, na boa, não vejo a menor necessidade de fazer a troca. Obviamente, se eu tivesse dinheiro ilimitado, gente, é claro que eu ia querer trocar, poxa, é legal pra caramba. Quem gosta de tecnologias, claro que fica, assim, com vontade, acha muito legal uma máquina dessas, mas é aquela história, né, gente? Mesmo comprando fora com dólar do jeito que tá, é muito dinheiro. Então, neste momento, assim, como eu não tenho nenhuma viagem programada, tal, eu acho que não vale a pena, mas eu acho que, mesmo se eu tivesse, eu acho que eu gastaria o dinheiro com outra coisa, ou melhor, guardaria o meu dinheiro e ficaria com esse Maczinho aqui, ó, até ele acabar, tá? Que provavelmente vai ser o que eu vou fazer. Eu vou ficar muito tempo com ele, tranquilo, a não ser que ele comece ali a reclamar muito, mas senão, gente, eu não vejo a menor necessidade de fazer essa troca, tá? Hoje eu alterno o uso ali pra, com o iPad, pra levantar conteúdo, pra consumir, pra fazer leitura de livros, pra buscar pauta mesmo pros meus canais, e aqui é o lugar que eu edito o vídeo e eu cuido dos backups, eu cuido da gestão dos meus arquivos mais pesados. Então, assim, se eu quiser editar o vídeo só no tablet, é possível? Sim, é possível, com o LumaFusion eu vou conseguir editar 4K 30 ou 60 tranquilamente também. Então, assim, eu ainda, nessa história, eu ainda tenho o tablet como backup, mesmo ele não tendo o chip M1. Ele é um excelente backup de máquina, caso eu tenha qualquer problema com essa máquina. Então, não vejo a menor necessidade de fazer a troca, as portas são legais, mas hoje, veja, aqui eu tô trabalhando no limite. Normalmente, eu não tô com aquele SSD conectado. Eu trabalho sem isso, eu só trabalho quando eu vou editar o vídeo que ele tá conectado. Então, ainda me sobra uma USB tipo C, a bateria dura muito tempo, o carregador é minúsculo e consome pouca energia, bem menos energia do que os carregadores da linha Pro. Então, gente, minha decisão é permanecer com essa criança e eu tô feliz da vida, eu não vejo motivos pra trocar tão cedo. Bom, pessoal, então é isso. E aquela questão, gente, vontade é uma coisa, necessidade é outra. Então, hoje eu procuro fazer as compras quando eu realmente tenho uma necessidade, tá? Então, se é necessário de alguma forma, é claro, eu vou me esforçar pra comprar, eu vou vender algumas coisas, eu vou fazer acontecer. Mas hoje não é necessário, entendeu? Seria um luxo, seria pra poder mostrar no canal, é legal. Mas assim, gente, pra criar pauta, gastar, tipo, 16 mil reais pra gerar pauta, é muito dinheiro, gente. Não tem quem, nenhum canal, nenhum site de uma pessoa só fica sustentável com esse tipo de gasto. Então, pra mim, não fecha a conta, tá? E aí, eu acho que essa máquina tá me suprindo de forma perfeita e não penso em trocar tão cedo. Eu falei, gostaria? Gostaria. Poxa, quem ama tecnologia tem vontade de pegar equipamentos novos, testar coisas diferentes e ter um poder de fogo muito mais pesado, tá? Mas aquela história, da mesma forma, eu acho que quando eu saí do G5, que não dava conta de editar os meus vídeos, que são simples, mas ele não dava conta, ele travava, ele tinha vários problemas, quando eu pulei pra esse aqui, outro mundo, né? É uma coisa assim, mesmo, testei o LumaFusion nele também, uso o Final Cut, tudo roda liso, roda tranquilo. Só faltou testar o Premiere e também não testei ainda o DaVinci, mas já tá instalado pra fazer alguns testes, porque ele já tá otimizado já há algum tempo pra esse processador M1. E estão falando que ele tá perfeito nessa máquina. Então, gente, não tenho necessidade de trocar. Seria um luxo e é um luxo que, gente, pra bancar um luxo desse tamanho, eu prefiro gastar numa viagem, sabe? Eu prefiro pegar a minha família e viajar pra algum lugar legal e gastar esse dinheiro do que trocar a máquina pra fazer exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo, só que mais rápido, sim, mais rápido, com uma tela mais bonita, sim, mas a mesma coisa. Então, pra fazer a mesma coisa, eu fico com essa daqui. Agora, se você falasse, puxa, essa daqui não roda mais nada, ela virou uma carroça, não funciona mais, você nunca mais vai editar vídeo com ela. Aí, eu teria que imaginar uma forma de conseguir editar, de repente, puxa, qual máquina eu posso comprar, consigo fazer num tablet, se eu tiver que ir pro Pro, aí eu teria que vender, de repente, o iPad, mais essa máquina pra juntar uma grana e tal. Seria uma super ginástica ali pra conseguir chegar nessa máquina. Mas como? Não tem necessidade. Os meus vídeos eu consigo editar até no iPhone. Então, gente, pra que esse gasto? Então, tenham sempre isso em mente. Vontade é uma coisa, necessidade é outra. E aí, temos que trocar quando existe a necessidade real e não somente a vontade. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.